Boa noite, palmo de Deus! Vai ser lindo, eu sei disso, eu tenho certeza Meu Deus! Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando Então canta-se comigo assim, vai, vem, vem, vem Vai ser tão lindo Oh, aleluia! Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu já posso ver pelos olhos da fé Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Palmas, levanta a mão pro chão e canta comigo Vai, vai, vai! Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Eu sei que não Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém ainda conquistou O volume da sua voz e decora na sua vez Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Tanto glória Vai ser tão lindo Canta com a gente Quando Deus me desprendeu Vai ser tão lindo Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teus sonhos saem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Só quem acredita nisso Só quem acredita nisso Levanta a mão pro céu Então glória a Deus Vai ser tão lindo O que Deus vai fazer na tua história Deus abençoe Deus abençoe Você passou por coisas que ninguém passou Nada conquistar o que ninguém ainda conquistou Só quem acredita nisso Levanta a mão pro céu Então glória a Deus Isso aí